Na madrugada de hoje, as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal da cidade de Piracuruca foram explodidas. Nós vamos conversar agora com o comandante do policiamento da região norte, Coronel Souza, que traz mais detalhes dessa ação. Bom dia, Coronel. Bom dia, Marcos. Coronel, o senhor tem alguma informação de quantos homens praticaram essa ação? São as duas agências da mesma cidade, na mesma madrugada, alvos dessa ação criminosa, né? Segundo as informações prestadas pelo comandante da companhia, o Cato Alexandre, e mais alguns populares que se encontravam na cidade, no Rio de Janeiro, a ação de Albuquerque, eles contaram, aproximadamente, de 13 a 15 homens, utilizando três eixos, vestidos, também deles, uma caminhoneta e outros dois eixos. E, na hora que aconteceu o evento, eles estavam também utilizando armamento. Foi visto alguns, como pistola e também arma longa, que as pessoas lá da cidade não sabem precisar qual tipo de arma se tratava. Mas, o certo é que, além de pistolas, eles também estavam utilizando armamento. Bom, a polícia já tem alguma pista de para onde eles fugiram, Coronel? Olha, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil já foram acionados. Os populares dão conta de que eles subiram na BR-343, onde estivemos ali, possivelmente, a cidade de Parnaíba e Curitiba. Curitiba e Curitiba e Curitiba, mas, ali naquela região, existem muitos sinais, existem muitas opções de saídas. Então, a gente não pode precisar que eles saírem com o destino, Curitiba e Curitiba e Curitiba, ou a região de Parnaíba. É muito pouco provável que eles tenham lido para essa região, mas, o fato de que eles pegaram a BR-343 no sentido de Curitiba e Curitiba e Curitiba. É como o senhor diz, ali é uma cidade muito próxima de várias rotas alternativas. Eles podem ter saído em qualquer direção e, certamente, a Polícia do Piauí já está contando também, principalmente, com o apoio da Polícia do Ceará para tentar identificar esses criminosos, né, Coronel? Com certeza. Então, logo acontece, as nossas ações, elas são voltadas para a comunicação imediata de todos aqueles que estão envolvidos na área da segurança. Portanto, tanto o estado do Ceará, como do Maranhão, já tomaram conhecimento, sabe? Tem as informações preliminares sobre o fato. Agora, tendo nossas viaturas, tanto viaturas da Rua, viaturas de Peri e Peri, que estão na região, estão colando maiores informações e fazendo diligência no sentido de tentar identificar esses elementos e participar nessa funda de coragem. Queria agradecer ao Coronel Raimundo Souza, comandante do Policiamento da região litoral norte do Piauí, pelas informações prestadas depois da explosão das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica na cidade de Piracuruca. Coronel, obrigada pela atenção. Bom dia para o senhor.